Galera Transamérica, tudo bem? O Paraná se prepara para o segundo jogo fora de casa nessa Série B pela terceira rodada e enfrenta o Cuiabá no próximo sábado às 7 da noite lá na Arena Pantanal. O técnico Matheus Costa deve poder contar com a possibilidade de escalar o meia João Pedro. Ele foi desfalque na partida contra o CRB com dores no pé e agora está treinando normalmente no campo e dependendo da evolução durante a semana pode ficar à disposição. Mas ainda não há nenhuma certeza se o Matheus vai fazer alguma alteração aí na equipe porque ele elogiou muito os dois jogadores que atuaram ali na posição onde o João Pedro normalmente joga, o Matheus Anjos e também o Alisson. Fica a expectativa, portanto, dessa presença desse jogador. O volante Luan, recém-contratado, veio do Havaí e não jogava há um bom tempo lá pela equipe catarinense. A expectativa da comissão técnica era que ele pudesse ser relacionado para esse jogo contra o Cuiabá. Mas o preparador físico Rodolfo Mel disse que ainda vai ter que esperar um pouco mais realmente para saber se esse jogador vai ficar à disposição, para quando ele vai ficar à disposição. A expectativa é de pelo menos mais 10 dias, então a tendência é que ainda não seja nesse jogo contra o Cuiabá. Aqui na Transamérica, nas nossas plataformas digitais, nas nossas redes sociais e também em 100.3 do seu rádio, você acompanha todas as informações do Tricolor. Valeu! Transamérica